Olá, galera do YouTube! Estou aqui mais uma vez para dar uma aula de flexibilidade aos pés. Estou sentada em uma cadeirinha especial. Vamos botar muita força nos pés e nas pernas porque a gente vai se ver na ponta. Então, isso é duas partes desse vídeo. Vou trabalhar a minha ponta e vamos trabalhar a ponta nova da sua dança. Então, vamos comigo, vamos trabalhar. Né? É muito bom trabalhar. Vamos ver se assim... Gente, eu sei que vamos fazer de você melhor que amanhã. Eu vou fazer... eles técnicos. É importante vocês virem os meus pés. A posição é que há um bumbum para dentro. Eu estou em primeira posição. e nós vamos esquear os pés. E nós vamos contar 15 segundinhos. Procura. Você vai forçar bem a ponta e vai abrir bem a virilha, tá? O máximo que você conseguir. E essa perna aqui que está reta, tá? Dura e esticada. Perna e espalto sem. É... A saia ajuda na aula, mas aqui... Ela vem... Não. Pronto. Agora nós vamos fazer o serviço de ó... Nós vamos pegar o pé que estava assim e ele vai dobrar. Mas não pode machucar o seu dedo. Tem que ser o suficiente. E... Você pode fazer um monte de condições também. Vou ficar de lado. Ó... Repare que você está na meia ponta. Na sua máxima meia ponta. E você dobrou os seus dedos perante ao chão. Então... É nessa posição aqui que você vai ficar. E dá uma forçadinha. E o piso não é muito específico para isso. Então... E agora... Cima, abaixo. Cima, abaixo. Cima, abaixo. Mostrando de lado. Seria isso que eu estou fazendo. Ó... Brincando com o meu pé. E na verdade eu estou amolecendo. Meu pé... Para a entrada... Nessa patina. Está assim... Porém de frente. Agora eu já vou... Um pouco mais de trás. E eu... Jogo... O pé para a frente. Eu vou trocar. Vou subir com as duas. Desce. Ok... Ok... Até aí. Agora... Nós precisamos daquela famosa... Balbolechinha. Trinta... Segundinhos. Vamos... Vamos abrir ela... Tem que ter calma... Versos gradativos. Vamos... Vamos... Usar... O cotovelo... Como engrenagem... Coluna... Reto... E... Parlo... Daqui... Eu seguro... Trinta... Segundos. Cãozinho... Daqui... A gente vai lá... Na ponta... Um... Segundos... Cãozinho... Lá... Na ponta... E eu troquei... Ó... Puxou... E aqui... Eu tô puxando... Eu tô puxando... Também... Mas é... Puxar... Bastante... Pra você ficar... Bastante... Com uma ponta... Bem... Bonita... Na verdade... A gente precisa aqui... É... De... Um... Colo de pé... Bem... Bonito... Agora eu vou... Escrever meu pé... No velar... Meu pé... Ela tá em... Forteiro... Hum... E ó... Eu vou juntar... Isso... Aqui... Isso... E vou... Pra lá... E você vai puxando... A sua ponta... Com os dedos... Cão... E a mesma... Mas eu vou fazer agora... Do outro lado... Ó... Já tô em ponta... O senhor... Vou fazer a mesma coisa... Do outro lado... Ó... Ele tem que ter... Essa curvatura... A gente tem que ver... O peito do pé... Com... Ele tá reagindo... Né... Ficou... A ponta dos dedos... Não vão ter... Retos com o chão... Você não precisa... Abrir zero... De início... O que você necessita... É esticar os redes... Entre os movimentos... É se concentrar... No seu exercício... Ok... Agora o certo... Seria... Vamos passar para o outro lado... E ficar... 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 Pés em flex... Esses pés... É... Em... O ter... É... Sim... O ter... E aqui... Sincerá... Mais... Mal... O... 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 Agora vocês vão ver... Como é... Exceção... Na... Página... É... Basicamente, beijos, até já já. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. Eu vou trocar, vou subir, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, dez, onze, onze, treze, quatorze, quinze. Desem na ponta, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, dez. Um embalande dois wezen, e abriu o boleto. Livre. A mão é reta, minhas mãos estão aqui. Pronto, galerinha. Pronto, galerinha. E assim, encerro mais um vídeo. Este é o Aptabatira para Pumpe. Só não vou me achar que pede. Beijo.